Genesi tem três filhas e passou a vida inteira com uma dúvida. Não sabe se o pai da filha do meio é o ex-marido. A gente brigou, ele foi embora e eu fiquei com o meu patrão na fazenda. E aí foi um relacionamento muito rápido, mas só que aí eu fiquei grávida. Aí por isso que eu tenho dúvida. Aí 15 dias depois ele voltou para viver comigo e eu contei que já estava grávida. O ex-marido da Genesi topou criar a menina mesmo sem saber se era o pai. Mas tempos depois ele foi embora sem registrar a menina. Sumiu, ele foi morar em outro estado, bem longe de onde eu morava. Depois de 30 anos, Genesi conseguiu encontrar o ex-companheiro. Foi através desse orelhão que eu fiquei sabendo que era na cidade que ele morava. E aí eu chamei, alguém me atendeu e eu perguntei por ele, porque ele é muito pequenininho. Perguntei por ele e aí me deram notícia. Eu pedi para falar com ele e ele foi falar comigo. Mais 10 anos se passaram e finalmente, com a ajuda da Record TV Goiás, eles conseguiram fazer o exame de DNA. A gente morava naquele interior lá de Tocantins, lá nem não existia naquela época. Hoje já tem, muito caro, mas tem. A filha de Genesi tem no registro o nome do padrasto. E a mulher vai decidir se troca ou não, dependendo do resultado. Ela disse para mim que se ele for o pai, ela vai pensar se coloca o nome dele no registro, né? Mas se não for, aí fica a critério dela, que repou ou não. Ele já disse para mim que se for, ele aceita. Se não for, ele aceita do mesmo jeito, porque ele ama ela do mesmo jeito.